Agora nós vamos aprender aqui dentro do Adobe Premiere a relincar mídias perdidas dentro do nosso projeto. E quando isso acontece? Bom, vocês podem ver, eu estou aqui com três vídeos abertos, certo? E eu vou entrar na pasta desses vídeos. Está aqui a pasta dos vídeos. Por exemplo, se eu mover algum arquivo aqui, vou criar aqui uma nova pasta. Então criei aqui uma segunda pasta e vou mover um arquivo aqui para dentro, certo? O que vai acontecer? O Premiere vai identificar este erro aqui, certo? Como se a mídia estivesse sido perdida, ok? Então, às vezes eu estou fazendo aí um projeto, eu mudo de um HD para outro, ou mudo de lugar qualquer arquivo deste projeto, nós vamos se deparar com este erro que vocês estão vendo aqui agora, ok? Então, como eu faço para resolver isto? Eu clico aqui sobre a mídia perdida, clico com o botão direito e vou vir aqui nesta opção, link mídia. Feito isso, eu vou achar o local que eu arrastei esta mídia, certo? E vou abri-la dentro do Premiere, vou selecioná-la. Pronto. O problema vai ter selecionado. Então, às vezes você está editando aí algum projeto, você acaba movendo algum arquivo, alguma imagem, algum texto que você está usando dentro do seu projeto, aqui no Adobe Premiere, você acaba movendo ele de uma pasta a outra, você vai se deparar com este erro de mídia perdida. Então, quando você tiver este erro, você clica com o botão direito, vem na opção link mídia, certo? Agora está desabilitado, mas você escolhe esta opção e você vai achar aquela mídia sua que está perdida para poder ter ela aí disponível para estar trabalhando de volta dentro do Adobe Premiere.